Tá no ar! Mais um episódio do Pode Ser Gonha! Seja muito bem-vindo! O meu nome é Cíntia Rosa, eu sou pedagoga por formação e hoje eu sou empreendedora digital, gestora de tráfego. Ai, gente, eu sou um monte de coisa. Sou mãe, sou esposa, eu sou apresentadora do Pode Ser Gonha. Esse é o sonho de ser apresentadora do Pode Ser Gonha, de ser apresentadora. Eu não consegui ser a bailarina do Faustão, como eu sempre sonhei, mas eu consegui ser apresentadora de um podcast. E hoje, gente, nós temos aqui a Renata, a Renata Carvalho. Lá de Aracaju. E eu falei, Renata, nós precisamos ter você em uma entrevista com o Pode Ser Gonha para falar sobre maternidade, empreendedorismo e sobre o que a Renata está utilizando atualmente em casa com os filhos dela, né? Já faz mais de três anos. E a gente vai contar um pouquinho sobre a vida da Renata com uma vida mais leve, mais natural, não é, Renata? Vamos, vamos contar tudo. Renata, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Gonha. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Vamos lá bater esse papo, né? Isso mesmo. Vamos falar sobre filhos, né? Falar sobre filhos. Pode Ser Gonha, a gente tem que falar sobre a Ser Gonha. Exatamente. Que chegou na minha casa e trouxe duas preciosidades. Meus filhos, Cíntia, já tem 11 e 13, né? 11 e 13 anos. Então, não temos mais bebês, né? Já temos pré-adolescentes e é um momento muito mágico. Eu sempre digo que a maternidade é incrível porque a gente nasce, né? No momento que a criança nasce. Eu nasci como mãe no momento que os meninos nasceram. E é uma experiência incrível. E eu sempre digo que não tem, pelo menos até hoje, eu não tive um momento ruim. Os meus filhos estão na pré-adolescência. Não sei o que espera por aí. Mas eu sempre disse que todas as fases foram incríveis. E são incríveis, tá? Não tem um do que reclamar. Aquela coisa, ai, bebê, dá muito trabalho. Ai, a fase tal, dá muito trabalho. Pra mim, assim, é trabalho que criança dá e é normal. E a mãe tem que saber administrar isso mesmo, né? Exato. E eu acho que é trabalho pra vida toda, né, Renata? Eu vejo minha mãe até hoje, fica preocupada. Ai, filha, tá fazendo isso. Filha, tá chovendo. Tá usando guarda-chuva. Então, eu acho que a preocupação de mãe é pro resto da vida. Renata, a pergunta-chave aqui do Pode Ser Gonha é seus filhos foram planejados, foram desejados? Foram, sim. O meu primeiro filho, né, a gente planejou primeiro curtir o casamento. A gente curtiu durante uns quatro anos. E depois, obviamente, liberamos. E veio o Gabriel, lindo e maravilhoso, né? Eu queria ter duas meninas. Eu sou irmã de uma menina, né? Então, o sonho era ser igual a minha vida, que foi perfeito com a minha irmã, com o meu pai, com a minha mãe. Mas, eu, gestante, eu chamava, né, de Laura. E era a Laura pra lá, pra cá. Fomos fazer a morfológica. E na morfológica, o médico disse, ai, que bonitinho, o pintinho tá balançando. Eu fiz o quê? Pintinho. Eu olhei pro meu marido, minha mãe começou a pular, né? Só tinha tido duas filhas, meu pai e minha mãe queriam ter neto. Teriam, teriam. Eu falei, vou ter que arranjar um nome pro menino, gente. Falei, Rogério, vamos providenciar o nome pra esse menino. E, enfim, escolhemos Gabriel. Mas, durante a gestação, aconteceu. Eu não fui aquela mãe que amava, conversava, tocava. Eu amo o meu feto, a minha sementinha, não. Eu fui aquela, eu sou muito prática, enfim. Eu fui aquela mãe bem objetiva, de gestação maravilhosa. Eu, em momento algum, tive uma gestação dificultosa. Eu não tive nenhum momento de repouso, por necessidade fisiológica, nada disso. Eu tive minha vida plena e normal, até a véspera dos meus dois partos. Eu não parei natural, eu parei cesárea, marcado, uma semana antes do prazo, né? Que, geralmente, se dá pra fim da gestação. Porque eu sou daquela que, né? Sempre fui da teoria de que vamos fazer a coisa sem sentir dor, o mais clássico possível. E foi assim, né? Eu sou advogada, esqueci de me apresentar. Sou Renata, sou Sérgio Pana. Sou advogada de profissão. Hoje em dia, sou consultora de bem-estar de olhos essenciais, né? Eu trabalho com soluções naturais, compartilho. Bem-estar que chegou na minha vida através dos meus filhos. E aí, você vai entender um pouco melhor essa história. Mas, o meu parto foi exatamente assim, né? Marquei pra um sábado, cinco horas da manhã. Trabalhei até as sextas, sete da noite, no meu escritório. Eu ainda era advogada na época. Eu ainda sou advogada, de qualquer forma. Mas, tudo muito milimetricamente planejado. Planejado. E quando o Gabriel veio, nasceu, literalmente, a mãe Renata. E ali, eu entendi que eu nasci pra ser mãe de menino. O meu segundo. Eu já planejava ter, né? Com os dois anos de diferença. Que eu sempre achei uma fase boa, né? Entre um e outro. Mas, adiantei um pouquinho. Eles têm um ano e dez meses de diferença. Tá? De nascidos. A gente planejava ter. Mas, foi por acaso. Um erro lá nas contas da tabela. Deu um errinho. Um erro nas contas da tabela. Mas, a gente ficou feliz. Eu só rezava por uma coisa. Que fosse menino de novo. Você vê. A mãe que queria duas meninas, né? Ficou tão louca pela maternidade do menino. Do menino. Que depois disso, eu não queria ter mais filho. E até em um dado momento, surgiu até a vontade de ter o terceiro. Durou pouco, tá? Durou só três meses essa vontade. Mas, naquele momento que eu tive vontade de ter por três meses, ter outro filho, que durou pouquíssimo, eu queria ter o terceiro menino, tá? Vocês terem uma noção. Desistiu de ser mãe de menina. Depois que eu tive Gabriel, eu vi que eu nasci pra ser mãe de menino, de fato, gente. De fato, tá? Menino é prático. Menino, enfim. Eu não vou dizer, você é mãe de menina, né? Sou mãe de menina. Então, você vai querer dizer as suas vantagens e eu as minhas. Não, não, não. Eu acho que... Não, tem vantagem, né? É menininha, né? É bonitinho. Mas, essas vantagens, assim, menina não é nada prática. É. Entende? A Maria Luísa, ela já quer... Ela quer... Antes de sair, ela quer passar maquiagem. Ela tem três anos. Mas ela quer passar maquiagem, ela quer pôr pulseira, quer pôr colar. Menino, não. É tênis, né? Uma calça, jeans ali, uma camiseta e tá ótimo. No máximo, um gel no cabelo e tá tudo certo. Sim. Então, menina realmente dá mais trabalho. É muito prático. Assim, pro meu estilo de vida, combinava muito ser mãe de menino. De menino. E deu muito certo. Então, assim, toda vez que perguntam, ah, você não vai tentar uma menininha? Eu digo, não. Se eu tentasse de novo, seria um menininho. E olha que engraçado. Eu sempre achei que eu seria mãe de menino. Porque eu sempre fui muito moleque. Eu sempre... Não sou aquela pessoa de ficar fazendo unha toda semana, né? E tendo esse cuidado feminino. Eu falo que eu nunca fui uma mulher feminina. Né? Depois que a Maria Luísa nasceu, aí que eu comecei a ter um pouco mais de cuidado. Mas eu nunca fui aquela mulher feminina. E eu sempre achei que eu seria mãe de menino por conta disso. Por conta da praticidade. E hoje, né? Com a Maria Luísa, eu falei, gente, eu vou ter que aprender a ser mais feminina para ensinar minha filha. Né? Porque eu não quero que ela seja um moleque que eu fui. De jogar bola com os meninos, joelho ralado. Ah, mas eu sempre fui assim também. Então, assim, era... Eu curti muito minha infância. Mas eu sempre achei que seria mãe de menino. E aí, quando veio a notícia da Maria Luísa, eu fiquei realmente surpresa. Eu falei, Deus, e as suas, né? Surpresas. Ele escreve muito certo, né? Exato. É bem isso. E aí, enfim. Veio o Pedro, né? Meu segundo filho, o Pedro. Um ano e dez meses. Eu amei ser mãe de filhos próximos, né? Eu sempre digo, gente, é muito bom criar junto. Eles ficam muito conectados. Para a gente é muito cômodo, porque as fases são muito próximas. Então, a gente começa a ficar independente daquela fase do bebê. É muito próxima. A gente começa a ter mais liberdade de viajar, de brincar com eles, de levá-los para os lugares. Tudo junto, né? A gente não tem quebra de fases. Então, para mim, foi fantástico. Para o meu estilo de vida, foi fantástico, né? Pelo fato de ser muito mais prático. E, enfim. Eles vêm passando por todas essas fases. Estão aí na pré-adolescência. Eu ainda não tenho como dizer que cheguei na fase da dificuldade da pré-adolescência. Ou da adolescência. Ah, isso que eu até perguntar, né? Até então, tá tudo ok. Até então, tá tudo ok. Tá tudo certo. Ou eu sou muito sortuda. Ou a coisa ainda vai chegar. Mas sim, é uma fase que a gente tem que ter muito mais cuidados, né? A gente tem que ficar observando muito mais. Porque os acessos são muito mais abertos hoje em dia, né? A gente não tinha esse tipo de acesso. A nossa criação foi diferente. Como você falou, você era moleca. Você brincava, você ralava o joelho. Hoje em dia, eles têm outros acessos que a gente não tinha. De internet, de celular, de... Enfim. Da própria televisão, né? Da própria televisão, exatamente. Então, a gente tem que ficar muito mais atento em todos os sentidos. E é isso. Isso é a minha fase. E aí, num dado momento, eu conversando com você, eu falei, né? Que eu comecei uma nova fase da minha vida em razão dos meus filhos, tá? Uma fase profissional diferente. Como eu falei, eu sou advogada. Eu tenho 20 anos de carreira. Eu tenho 42 anos, tá? E, enfim, me formei. Eu morei fora, morei em São Paulo. Voltei pra Aracaju. Já comecei minha vida profissional. Então, tinha uma carreira bem desenvolvida, né? E estável. Mas, em razão de uma necessidade de saúde dos meus filhos, eu conheci algo especial. Que mudou os cuidados dos meus filhos. Essa coisa do Renata prática, do Renata pega a coisa pronta, ajeita, faz. E acontece. E eles estavam passando por, enfim, númeras crises respiratórias. Mais de seis meses de crise respiratória com corticoide, descongestionantes, antialérgicos. E eu cansei. Por conta até da rotina de medicamento. Eu falava, gente, não pode. É um menino todo intoxicado. Medicamento numa rotina contínua. E não está surtindo efeito. Tem que existir algo. Tem que existir algo que possa melhorar esses meninos. Exato. Vamos em busca. Qual a idade que eles começaram com essas doenças respiratórias? Não, eles sempre tiveram. Ah, sempre tiveram. Ah, sim. Eles tinham comedidamente. Porque nós temos uma família alérgica. Alérgica respiratória. Ácaro, rinite, sinusite. Sim. Isso é muito hereditário. A cidade da gente é úmida. Eu moro em cidade de praia. Então, eles sempre tiveram quadros. Mas eram controlados com esse tipo de tratamento tradicional, tá? Ocorre que seis meses contínuos sem um benefício não era normal, tá? Então, a partir daí, eles tinham seis e nove. Seis e oito na época. Eu fui em busca de uma alternativa. Eu digo, vou atrás de alguma coisa natureba. Fui logo. Eu falei, cara, eu vou através da homeopatia, antroposofia, nature... O que aparecer. O que surgir de patia. Diferente do alopatia, eu vou buscar. Porque alopatia não tá surgindo. Não tá surtindo efeito agora, né? E você acreditava, Renata, nessas soluções naturais? Eu nunca fui natureba, tá? Nunca fui aquela pessoa que, ah... Eu sempre fui... Eu sempre tive muito acesso à natureza. Eu fui criada com acesso à fazenda, né? Eu sempre tive... Enfim, eu fui aquela moleca de estar descalça, de estar subindo em árvore, de estar correndo, de estar montando um cavalo. Enfim, eu sempre tive um acesso à natureza muito grande. Porém, eu sempre fui muito prática. E eu sempre acreditei muito naquilo que fosse prático e eficiente. Me diz que é prático e eficiente, é isso que vai funcionar. Vou lá na prateleira, compro, boto na minha casa, funcionou, tchau. Tá tudo certo, tá? Então, quando eu fui buscar algo alternativo, eu fui buscar algo alternativo porque eu não tava vendo alternativa no que acontecia na minha vida naquele momento. Sim. Mas eu sempre fui cética. Então, eu fui buscar, porque era a minha última alternativa, porém, não muito crente que fosse funcionar. Eu ia tirar pra tudo quanto era canto, porque eu queria o benefício dos meus filhos, tá? Sim. Então, eu fui exatamente assim. Vamos lá, vamos ver o que é que vem aí. Tanto é que eu falei, eu quero ir pra qualquer empatia que suja, se um empatia não sujir, eu vou pro outro empatia, eu vou pro outro empatia, eu vou pro outro empatia. Sim. Mais ou menos isso. Ok. E conversando em casa, eu falei, gente, vê aí se vocês conseguem, né, um médico pra me indicar alguma coisa aí alternativa e tal. E minha irmã falou, é, por que você não usa Tata? Minha irmã me chama de Tata. Tata, por que você não usa esses olhos que eu tô usando? Eu fiz, que olhos? Ela, eu tô usando os olhos pra ansiedade e pro sono, e tá sendo muito bacana pra mim. Eu falei, o que são esses olhos? É lá, não sei explicar direito, mas é algo natural. Eu tô usando, você usa cheirando, passando na pele, tá surtindo um super efeito. Falei, tá, então vamos ver. Você tá usando, onde é que eu compro? Ela disse, ó, você pode ligar pra minha consultora, que foi quem me vendeu esses produtos, que ela vai te explicar e vai ver se tem algo pra parte expiratória dos meninos. E assim eu fiz. Entrei em contato com a consultora dela, ela morava nos Estados Unidos, né, a consultora dela morava nos Estados Unidos, que hoje em dia é minha consultora. E ela me apresentou o que eram, né, os olhos essenciais. E eu falei, bom, vamos tentar. Tem alguma coisa que eu possa ajudar os meus filhos? Ela disse, tem sim. Falei, como usa? Me diga uma coisa muito prática, porque eu não aguento mais o horário certo pra tá colocando medicamento pra esses meninos e não ver o efeito acontecer. Eu quero gotinha do pilibeipim. Existe essa aí nesse negócio? Eu falei, existe essa aí nesse negócio? Ela disse, espero que essa gotinha que eu tô, né, te oferecendo, compartilhando com você, seja o pilibeipim que você espera. Eu falei, então, vamos lá testar o pilibeipim. E aí, eu comprei, né, os olhos essenciais. Ela me explicou, não sei se você... Bom, você tem acesso aos olhos essenciais, né? Eu tenho, isso. Eu tenho, na verdade, eu já conhecia os olhos essenciais, mas eu usava esporadicamente. Então, assim, ai, tá com uma dor de garganta, né? Inalava lá o peppermint, que foi o que minha tia me apresentou. E aí, ah, beleza, passou e não usava mais. Então, esse óleo... E eu falei, ah, tá na validade? Ah, ainda tá na validade. Dura pra vida toda. Exato. Então, fazia uns dois anos já que esses olhos estavam lá em casa. E aí, quando eu conheci, realmente, né, os olhos essenciais, o efeito, o poder deles, eu comecei a usar com recorrência em casa. E eu senti um efeito, né? Você falou de situação respiratória. A Maria Luísa teve laringite, assim, lá. Esse ano, eu falei, eu não aguentava mais comprar corticoide pra essa menina tomar. Falei, ela tem três anos, não é possível que essa criança vai passar o resto da vida dela tomando medicamento. Falei, eu não quero isso pra minha filha. E foi aonde eu comecei a usar com recorrência. Falei, eita! E não é... Eita, não é que funciona. E não é que funciona mesmo. Então, assim, eu comecei, realmente, a ficar apaixonada pelas soluções naturais, né? E aí, a gente parou. Faz mais de um mês que a gente parou de dar medicamento pra Maria Luísa. Ah, que coisa boa. Que é um remédio pra tosse, né? Que foi esse um mês que a gente começou a usar com recorrência. E aí, a gente começou a ver o efeito em casa. Também, meu marido tá usando o Peppermint como pré-treino agora. Ah, maravilhoso. Meu esposo usa também como pré-treino. Então, ele tá, assim, também encantado. Então, todos os dias tem os óleos essenciais ali em casa, né? Então, aproveitando que vocês já sabem que são óleos, eu vou só dar um contexto aqui. São substâncias que vêm da natureza, né? E eles são químicas. Então, eles atingem, realmente, o nosso sistema, né? Todos os nossos sistemas. E é por isso que ele fez o efeito dos meus filhos, né? Eu usava lá no difusor, a gente ia deitar pra dormir, né? Eu ia colocá-los pra dormir, rezar, enfim. Colocava um difusorzinho, que é um aparelho, pra funcionar com os dois olhos que foram indicados, que eram pra imunidade e um pra parte respiratória. E em 20 dias de uso lá daquela fumacinha, saindo de noite, enquanto eu rezava e eles dormiam. Eu voltava pro meu quarto, deixava lá funcionando até ele desligar. Eles tiveram resultado, eu já não via mais o coça-coça da garganta, do ouvido, do olho, do nariz, né? Quem tem alergia, faz assim, coça tudo, gente. Quem tem alergia, coça tudo. E aí, eu falei, não, não é possível. Não tinha mais coriza, não tinha mais congestão. Falei, não, peraí. Seis meses. Tratamento tradicional. Meus filhos não tinham benefício algum. Eu coloco aquela gotinha, saiu um vaporzinho, o negócio funcionar. Eu acho que tá limpando melhor o quarto, o clima melhorou e tal. Mas, de fato, meu esposo disse, veja bem, tá dando certo, minha filha, continue com essa fumacinha. Continue com a fumacinha aí, né? Deixa aí o seu difusor funcionando, porque não vamos correr o risco de voltar pro medicamento. Beleza. E aí, continuamos. Tivemos a prova de que era realmente, né? Que a solução estava ali, fazendo efeito. E aí, eu falei, pô, agora chegou a hora de eu também aproveitar um pouquinho desse negócio, né? Porque eu tenho pensamentos acelerados, sou ansiosa, né? Minha vida era muito estressante. Eu sempre fui workaholic, assim, eu chegava no escritório, começava, né? Minha vida profissional muito cedo, porque lá em Aracaju, as audiências começam sete horas da manhã. Eu não sei aqui em Curitiba como é que é. Sete horas da manhã? É. Eu acho que aqui é um pouquinho mais tarde. Então, lá, eu começava às sete horas da manhã em audiência, né? Período da manhã a gente tinha audiência, etc. Voltava de tarde pro escritório e Tomili, né? A trabalhar e, enfim, de noite chegava em casa, jantava, botava a criançada pra dormir, voltava pro escritório e tatatatatata. De novo, voltava pro escritório em casa já, né? Que aí já estava em home office. E os meninos passavam o dia todo na escola? O dia todo na escola, né? A maioria do tempo, eles passaram o dia inteiro, assim, até uns seis anos, eles ficavam integral. Depois disso, não. Porque aí, meus filhos sempre foram estudar sozinhos. Eu sempre fui muito independente no estudo. E eles sempre foram muito independentes no estudo. Eu nunca abria, assim, um caderno. Se você me perguntar o que é que eles estão, né? Agora, ah, o que é que Gabriel tá dando na escola? Fez uma pergunta difícil. Tá? Porque eles realmente sempre foram... Sempre estudaram sozinhos. Sempre foram estudar sozinhos. Então, não me davam trabalho. Eu não precisava contratar um professor pra tarde, nem na escola. Então, depois de seis anos, eles já ficaram na escola, em casa, tarde, né? Eu tava no escritório, mas eu tenho... Tinha uma pessoa que podia ficar em casa com eles. E, enfim, né? Essa era a minha vida estressante. Eu falei, opa! Então, agora eu vou buscar uma gotinha aí que possa ajudar na minha ansiedade. Uma gotinha aí que possa ajudar no meu pensamento acelerado. E aí, o meu esposo é professor de educação física. Então, ele usa muito o Peppermint como pré-treino. Ele começou a usar os olhos também. Ele tinha o joelho operado, o hérnia. E aí, começou a usar os olhos pra dor. Então, a gente começou a trazer as soluções naturais que, naquele momento, né? Tavam sendo usadas com... Eu tô batendo aqui no microfone, né? A mulher que mexe a mão sou eu. A mulher que mexe a mão sou eu. Mas, naquele momento, eu vi que aquelas gotinhas estavam funcionando com eles. Eu queria trazer pra outras coisas da minha vida, né? Então, a cética tomou um susto, né? Uma surpresa de que a coisa funcionou. E cético é assim, né? Vai cético até o momento. Quando ele se surpreende, ele se rende. E aí, eu me rendi, realmente, a soluções naturais. E aí, isso passou a fazer parte dos cuidados da minha família, tá? Isso foi em meados de 2018. Comecei a usar. E, obviamente, como deu certo com os meus filhos, minha família, praticamente todo mundo tinha, né? Questão respiratória. Tinha com fibromialgia. Minha bisavó já entrando na fase do Alzheimer. E aí, todo mundo começou a usar os óleos também. Porque eu falava que dava certo com os meus filhos. E eles compraram os óleos dele pra usar cada um com a sua situação. Eu era uma compartilhadora sem saber, né? Que existia algo por trás dos óleos de empreendedorismo. Eu compartilhava o bem-estar dos óleos. Eu dava a dica de onde comprar o óleo. Ó, vá lá, tem uma consultora bacana. Ligue pra ela, ela vai te ajudar. Mas eu não trabalhava com os óleos. Eu era uma advogada feliz, né? Que trouxe soluções naturais pra casa dela. E que vivia muito bem com isso. E fiquei realmente muito encantada com o benefício dos óleos. E virei a doida dos óleos, tá? Porque aí meu marido chamava de doutora olhinha. Tudo era doutora olhinha. Tinha óleo pra tudo lá em casa, né? Todo mês eu queria comprar um óleo. Ah, se surgiu, não sei o que. Eu vou ver um óleo pra isso. Ah, se surgiu, não sei o que. Eu vou ver um óleo pra aquilo. Um ano depois, né? Aquilo fazer parte do contexto já da minha vida. Eu resolvi me tornar uma compartilhadora. Oficialmente falando, como uma empreendedora. Porque eu entendi que eu podia compartilhar os óleos essenciais empreendendo e tendo aí também o retorno financeiro disso. Foi muito bacana. Veja, eu tinha minha profissão estabilizada, sim, de fato. Mas eu já estava intolerante com algumas questões da minha profissão. E eu falei, cara, é tão bacana isso aqui. Meu marido disse, porque você não faz como hobby? Eu falei, é, vou fazer como hobby. Vou lá tentar essa coisa de compartilhar que eu já amo, já faço, já compartilho. Eu sempre falo muito bem dos óleos quando as pessoas vêm me pedir uma dica ou outra e eu indico como usar. Então vamos ver o que é que dá. E aí esse hobby durou 15 dias. Porque depois de 15 dias eu vi que realmente eu queria trabalhar com aquilo. Eu queria que aquilo fosse um empreendedorismo efetivo. Que aquilo me desse uma renda. Eu queria que aquilo fizesse parte do meu novo contexto de vida. E aí eu fiz paralelo, eu continuei advogando e fazendo o meu negócio acontecer nos olhos. Hoje em dia eu ainda sou advogada, mas praticamente só administro. Administro a equipe que trabalha comigo. O que vai ter de prazo, o que vai ter de audiência. Relatório de cliente, mas eu não estou mais na linha de frente da advocacia. Eu não estou mais em audiência como eu fazia antes. Eu não estou mais pegando prazo para fazer. Eu tenho ainda o contato com o cliente, reunião com o cliente, mas a coisa mais administrativa. E não na linha de frente da advocacia. Renata, teve algum momento que você parou e pensou, eu vou fazer isso para um bem-estar também. Porque empreender, empreendendo na empresa que você está atuando hoje, você consegue ter toda essa liberdade de poder ficar mais tempo em casa, de poder mais tempo. Algum momento passou somente, ah, eu vou trabalhar por hobby. Ou assim, eu vou poder estar mais atento aos meus filhos. Eu vou poder conseguir ter mais tempo com o meu marido. ter mais tempo para mim, ter essa liberdade que toda mãe sonha em ter. Porque é muito difícil, né? Hoje, para uma mãe que ganha um bebezinho, ter que sair e trabalhar o dia todo. E nem você falou da carreira, né? A mulher sonha primeiramente, hoje, né? Vamos pegar hoje, em ter a carreira bem consolidada para depois ter filhos. Mas não acontece sempre assim, né? Então, a gente tem filho antes de tornar a nossa carreira sólida, linda, maravilhosa. Você pensou em algum momento, né? Que isso iria favorecer não só você, como seu hobby, né? Mas assim, favorecer os seus filhos também, de estar mais perto deles, mais próximo deles. Olha que interessante. Quando eu topei, né? Embarcar no empreendedorismo com os olhos, eu não pensei em nada disso. Porque eu não sabia que me daria essa liberdade, tá? Então, foi bem interessante. Porque eu imaginei o quê? Eu vou continuar no meu estresse de advocacia, na minha loucura, né? Naquele corre-corre, no... Chega que não dá tempo, chega que eu vou fazer, chega que tem que acontecer, né? O prazo que é para amanhã, vamos correr. Então, isso, né? Esse meu empreendedorismo seria uma rota de fuga, mas eu pensei só no contexto emocional. Opa, eu vou fazer algo que eu amo, que é compartilhar óleo, e tá tudo certo. É uma rota de fuga, é um hobby, vai ser algo que vai me dar prazer. Eu não pensei na liberdade que isso poderia me trazer, até porque eu não entendia o que era o empreendedorismo com os olhos. Sim. Pra mim, aquilo era só compartilhar bem-estar com todo mundo. Olha, use, olha que olha é massa, olha maravilhoso. Salvou a vida dos meus filhos, mudou o contexto da minha vida, né? Era isso. Quando eu decidi, era isso pra mim. Quando eu lhe falei que em 15 dias era hobby, depois não era mais, né? E eu vi que existia um negócio de verdade por trás daquilo, e aquele negócio podia me dar liberdades que eu não tinha na minha advocacia, por exemplo, do tempo com os meus filhos, de ficar mais perto, como eu lhe falei, até certo ponto eles eram no integral, né? Como eu acabei de dizer aqui, eles estudam sós, veja, eles continuam estudando sós, mesmo eu tendo mais tempo pra eles. Porque é uma capacidade que eles têm de independência nos estudos. Nem toda criança é assim, tá? Eu tenho muita criança na família, primo, irmã, sobrinho e etc. E eu sei que nem toda criança é assim, tá? Eu sempre fui assim também. Então, talvez seja hereditário isso aí. E pra mim é uma liberdade maravilhosa, porque eu sei que tem aquela mãe que precisa estar com o filho todo dia fazendo o dever. E de fato, pra aquela mãe que precisa estar todo dia fazendo o dever, no meu negócio ela tem essa liberdade. Que eu inicialmente não pensei que existia, tá? Não pensei que aquilo seria um hobby. Quando eu percebi que era o empreendedorismo, e dentro daquele empreendedorismo, que era um negócio de verdade, eu podia ter a liberdade geográfica, eu podia ter a liberdade de tempo, eu podia ter a liberdade de estar mais com a minha família presente em mim. Não só pros meus filhos, veja, porque a maternidade é sim fantástica, sensacional, maravilhosa. Mas eu tenho o meu esposo. Eu tenho outras coisas, eu tenho a mim. Eu quero estar bem. Eu quero estar coitada, eu quero estar bonita, eu quero fazer minha unha, eu quero fazer meu cabelo. Eu não vivo só pros meus filhos. Eu amo ser mãe. Meus filhos são a coisa mais importante da minha vida. Mas eu sou o Renata. Pros meus filhos estarem bem, eu tenho que estar bem. Pro meu casamento estar bem, eu tenho que estar bem. Eu tenho que ter tempo pro meu esposo, eu tenho que ter tempo pros meus filhos, eu tenho que ter tempo pra mim também. Então, a liberdade de tempo não é só pra ser mãe. Exato. Perfeito. Aliás, ser mãe é ser você primeiro, tá? Eu sempre considero. Sabe aquela coisa do avião? Chegue no avião, caiu a... Vai cair a máscara, primeiro coloca em você, depois no seu filho que tá do lado. Exato. Tá? Então, você tem que estar viva, bem, pra que o seu filho esteja bem depois. Sim. Então, é muito isso. Se você não tá bem, se você não tá equilibrada, a sua maternidade também não vai ter um equilíbrio. Então, essa liberdade de tempo que eu falo, é em todo o contexto da nossa vida, da nossa família, tá? Então, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com os olhos, óbvio, eu fazia em tempo parcial, eu continuava tendo o meu estresse de advocacia, sim, mas eu comecei a saprar horas que eram de muito mais qualidade pra mim nesse novo empreendedorismo. E eu falava, poxa, se tem coisas que eu tô intolerante na minha profissão, que eu não acho tão bacana, e esse tom de empreendedorismo me traz uma energia tão sensacional, porque é o seguinte, do mesmo jeito que eu me surpreendi com aquela gotinha do cheirinho, eu me surpreendia quando alguém ligava pra mim e dizia, eu não dormia há três anos. E a... Obrigado, porque essa noite foi sensacional, cara. Eu não queria acordar pra trabalhar. E eu falava, meu Deus, que coisa massa escutar isso do fulano, entendeu? Eu falava, hum, nossa, eu sou a deusa, né? Eu que fiz o cara dormir depois de três anos. Sabe quando você... É o bem-estar compartilhado. Exatamente. Então, essa energia que me voltava do meu novo empreendedorismo era diferente da energia que me voltava na profissão que eu tinha. Veja, sempre fui felicíssima com a advocacia, sempre fui realizada, sempre amei ser advogada. Eu gosto de advogar ainda, senão eu já teria abandonado a advocacia. Sim. Porque, de fato, o meu empreendedorismo com Doterra, desculpa, com os olhos essenciais, Doterra é a marca que eu sou parceira dentro do meu negócio. Mas o meu empreendedorismo com os olhos essenciais, com compartilhadas soluções naturais, me fez enxergar algo maior. Me fez eu me enxergar, me fez eu ouvir o meu corpo falar comigo, me fez eu ouvir direitos dos meus filhos, o meu esposo, o meu contexto de família, selecionar o que era um tempo efetivo de algo produtivo pra minha vida, produtivo no sentido como pessoa, um desenvolvimento pessoal. Então eu trouxe aí no novo empreendedorismo, não só a possibilidade de ter mais tempo para os meus filhos, de dar mais qualidade àquela minha maternidade, ao meu momento com eles. Eu trouxe aí um contexto de benefício em todos os sentidos, tá? A liberdade de tempo eu tenho pra eles e eu tenho pra outras questões da minha vida que fazem com que aquela maternidade seja muito mais produtiva. Não só do tempo com eles, mas do tempo comigo mesma, do tempo pro meu relacionamento, tá? Pra que as coisas possam fluir. Então, essa liberdade de tempo significa que, Renata, você passa 24 horas nisso? Não. A liberdade de tempo me dá a liberdade de saber que eu quero me dedicar nesse negócio 3 horas, 4 horas, 5 horas, 1 hora só, ou meia hora, porque eu faço em tempo parcial. No início eu me dedicava muito mais a advocacia do que ao próprio empreendedorismo novo. Porque pra mim aquilo ali iniciou como hobby, eu tava entendendo o contexto do negócio e fazendo a coisa fluir. Depois que eu percebi o quanto aquela liberdade desse novo empreendedorismo me trazia, eu fui fazendo o quê? Dividindo muito mais o tempo, trazendo esse tempo muito mais pra cá do que pra lá, né? Então, quando me perguntam, antigamente eu era, ah, o que você é? Eu sou advogada. O que você é? Eu sou advogada. Depois, o que você é? Eu sou advogada e consultora de bem-estar. E o que você é agora? Ah, eu sou consultora de bem-estar e sou advogada também. Então, entendeu? O contexto mudou. Sim. Eu passei a ter essa liberdade de tempo que você perguntou se eu tinha mais tempo pros meus filhos. Sim. Qualidade de vida com a minha família e a liberdade geográfica de que eu posso estar lá me divertindo no final de semana com os meus filhos e eu posso estar trabalhando de repente enquanto os meus filhos estão dormindo. Eu posso estar lá na frente da... Enquanto eles estão na praia brincando, fazendo talvez a piscininha e naquela hora eu estar lá cochilando, uma cliente vir e eu estar conversando com ela. Eu posso trabalhar da praia, eu posso trabalhar da minha casa, eu posso trabalhar do meu escritório de advocacia, eu posso trabalhar de qualquer lugar. E, além disso, me traz também uma possibilidade de novas amizades, novos relacionamentos, porque eu trabalho com empreendedorismo de relacionamento. Renata, eu amo essa parte do maritim de relacionamento, porque a gente pode se conectar com mais pessoas, né? Não fica somente, ah, é ali no meu trabalho, ali na minha cidade. Como é isso, né? Como você vê esse empreendimento de poder empreender daqui, por exemplo, de Curitiba, lá na sua cidade, em Aracaju ou em outros países? Como é isso pra você? Isso é uma das coisas que mais me atraem, tá? Cíntia, porque é o seguinte, eu não vou dizer que na minha profissão eu não tinha relacionamento com muitas pessoas. Sim, eu tinha, mas em metade da minha cidade, né? A não ser que eu fosse fazer uma audiência, uma sustentação fora do meu estado, mas a minha advocacia se concentrava lá. Porém, dentro do marketing de relacionamento, né? Desse meu novo empreendedorismo, eu me relaciono com pessoas do mundo todo. A empresa que eu sou parceira, ela tá em mais de 60 países. Então, eu de Aracaju, lá, o menor estado do país, aquela cidadezinha litorânea, etc. Eu tô em mais de sete países hoje em dia. A minha equipe tem mais de sete países. Como, Renata? Como acontece? Veja, a gente tem telefone, a gente tem internet, a gente tem boca a boca, né? Aquela pessoa que eu consegui trazer a solução natural pra vida dela, que fez diferença, e que ela vai dizer pra amiga, pra irmã, pra outro que mora fora, ou aquela pessoa que se conectou comigo pelo digital, né? Você que trabalha no marketing digital, né? Sim. Aquela pessoa que se conectou comigo pela minha rede social. Por exemplo, ontem eu tava aqui batendo papo, vim atender uma necessidade de uma equipe minha, bater papo com pessoas, conhecer pessoalmente, abraçar, né? Um novo time que chegou aqui em Coritiba. E veio uma moça de uma viagem de uma cidade... De Guaratuba. 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 Né? Viajou duas horas pra me ver. É o litoral aqui do Pará. Ela me seguia no Instagram, se conectou comigo e veio duas horas pra cá. Ela não é cliente da minha equipe, ela não compra soluções naturais através de mim. Não fui eu que apresentei a ela as soluções naturais. E ela veio me ver. Quando ela chegou, eu falei, cara, você viajou duas horas pra me ver? Ela falou, foi, que coisa fantástica, né? Então, é aquele negócio de você abraçar uma pessoa que você nunca imaginou, que tá numa cidade que você nunca nem ouviu falar. Eu nunca tinha ouvido falar em Guaratuba. Do mesmo jeito que talvez você nunca tenha ouvido falar em Aracaju ou em São Cristóvão, que é o município do meu estado. Óbvio, né? Mas, eu não sabia nem de onde ela era e ela veio me ver. E quantas pessoas que eu tenho dentro da minha rede, dentro da minha equipe, que estão em cidades que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, óbvio, eu vou, ai, como é? E como é aí? Como é a sociedade, né? Então, a gente vai trocar informação, a gente vai trocar ideia, a gente vai trocar cultura. É algo tão mágico, né? Você se relacionar com pessoas de situações completamente diferentes da sua, realidade de vidas completamente diferentes da sua. É muito gostoso, né? E isso faz a gente crescer, isso faz a gente grande. Exatamente. A gente conseguir conviver com várias realidades. Então, assim, sou apaixonada por esse novo empreendedorismo, por esse novo modelo de negócio. Eu comecei a empreender em 2019, tá? Aproximadamente três anos. Eu nunca fui empreendedora, eu sempre fui advogada, tá? Eu nunca tinha trabalhado com vendas na vida, né? Eu nunca, não sabia nem que existia marketing de relacionamento, não vou mentir. Eu comecei a fazer sem saber que era o marketing de relacionamento. Já fazia, indicando, né? Olha, fulana, né? Eu não sabia que era, eu não sabia que era, eu não sabia que tipo de modelo de negócio era esse, de fato. Eu fui aquela que começou a empreender em algo que não sabia do que se tratava, né? Mas depois, obviamente, que eu entendi que era um negócio, eu fui entender tudo, porque eu sou daquela que se a coisa vem pra mim, eu vou lá e busco saber tudo o que acontece, né? O que que tá por trás daquilo? É de verdade? É algo seguro? É algo que me dá solidez? Eu sou a pessoa do, da solidez, tá? Eu não sou a pessoa de, da instabilidade. Eu tenho receio da instabilidade, tá? Olha... Eu tenho receio da insegurança, tá? Eu não sou aquela pessoa que topo ir em qualquer barco que eu não sei se é seguro, tá? Eu topo ir num barco seguro. Então, quando eu, naqueles primeiros dias, naqueles primeiros 15 dias, vi que não seria só um hobby, né? Vi que era um negócio bacana, vi que era algo que me traria possibilidades muito interessantes de liberdade de tempo, de liberdade geográfica, como ele falei, de poder estar em vários países, vários locais, de desenvolvimento pessoal, mas eu fui entender se aquilo ali era seguro. Opa, o que é isso? Eu nunca vou falar, mas vamos ver se é seguro. Será que eu embarcando nessa eu vou ficar instável, algo que eu nunca gostei? De instabilidade, eu nunca gostei, tá? Então, eu embarquei. Na hora que eu embarquei, eu embarquei de verdade. Então, eu fui entender o que era aquilo. E óbvio, não é que eu fui ser a especialista no marketing de relacionamento, ser a especialista das soluções naturais, não. Eu aprendi durante a minha jornada. Eu aprendi o meu modelo e ser um profissional dentro desse meu negócio ao longo da minha jornada, mas eu sempre fiz profissionalmente. A partir daqueles primeiros 15 dias, quando eu decidi que aquilo era um negócio, eu fiz profissionalmente. Eu fiz com constância, eu fiz com comprometimento, eu fui entender o que era o contexto do negócio que eu estava vivendo, eu fui entender que empresa era aquela que eu estava sendo parceira, tá? Se era uma empresa que me dava esse respaldo, né? Se é uma empresa que se preocupa com o mundo, se é uma empresa que vive num contexto similar ao que eu considero que é interessante, tá? Se fosse algo que não combinasse com o que eu entendo que deve ser, eu nunca entraria, eu nunca embarcaria. Então, eu fui aprendendo e aí as coisas foram acontecendo e aí nesses três anos eu venho compartilhando o bem-estar e isso me faz muito bem, muito bem, tá? Muito legal. E é engraçado falar sobre o marketing de relacionamento porque muitas pessoas têm medo hoje, né? Alguns conhecem como marketing de relacionamento, outras como marketing de multinível. Essas pessoas têm muito medo ainda de embarcar nesse, né? Nesse ramo. Você poderia explicar um pouco mais, Renata? Porque as pessoas acham que é pirâmide, né? Na verdade, o que acontece? Esse empreendimento novo, na verdade, não é novo, né? Já tem alguns anos, né? Esse tipo de empreendimento. Esse modelo de negócio? Esse modelo de negócio já existe. Muitos anos. Há mais de 40 anos. Tem empresa de marketing de relacionamento que tem 50 anos. A Amway, não sei se você conhece. A Amway, sim. Tem entre 40 e 50 anos. Marketing de relacionamento é um modelo de negócio muito antigo, tá? Aqui no Brasil, algumas empresas são desse modelo, tá? Algumas mais antigas, outras entrando no modelo, né? Vendas diretas, marketing de relacionamento, mas no mundo, o contexto é muito maior. As empresas migram muito pra esse modelo. Empresas que não eram passam a ser, tá? Sim. Porque é um modelo muito viável, tanto pra empresa como pra pessoa que empreende como parceira da empresa. Sim. Porque a gente é remunerado pelo nosso trabalho, tá? Então, assim, é justo. Eu não tenho limitação. Se eu não quiser ter limite, eu não vou ter limite, né? Eu vou me dedicar ao meu trabalho e aquela coisa vai fluir. Então, eu não tenho limite pra o meu crescimento. É muito justo, tá? Se eu não quero, eu vou me manter aqui nesse patamar. Se eu quero avançar, eu vou avançar. E eu vou ser muito bem remunerada por isso. Então, as pessoas que têm preconceito, acontece sim, porque, veja, aqui no Brasil, muitas pessoas confundem marketing de relacionamento com pirâmide, tá? São coisas completamente diferentes. Pirâmide é legal, não sei se você sabe o conceito de pirâmide, mas pirâmide é legal, pirâmide não existe produto, tá? Pirâmide sequer existe produto, né? Algo imaginário, né? E, enfim, a gente vê aí quantos e quantos golpes de pirâmide acontecem. Então, nós efetivamente temos o produto, aliás, as empresas de marketing de relacionamento têm produtos, tá? Algumas com produto de menos qualidade e nós com o melhor produto do mundo. Nós temos os melhores olhos essenciais do mundo. Então, eu digo que eu estou numa empresa que faz parte do marketing de relacionamento porque escolheu este modelo de negócio para desenvolver, tá? Ela é uma empresa de olhos essenciais que surgiu para espalhar os melhores olhos essenciais do mundo, pingando uma gotinha em cada casa, pingando uma gotinha em cada mão, fazendo bem a todas aquelas pessoas que se beneficiassem daquela solução natural como o Renato se beneficiou em 2018, tá? E esta empresa de olhos essenciais escolheu o marketing de relacionamento como modelo de negócio para compartilhamento desses produtos, tá? Então, a gente efetivamente é marketing de relacionamento mas nós somos a melhor empresa de olhos essenciais do mundo. A empresa que tem o melhor óleo mais puro e mais potente, tá? Então, isso é um diferencial muito grande. Eu digo que Doterra é um marketing de relacionamento diferenciado e é diferenciado além de tudo porque o plano de compensação é muito, muito, muito diferenciado e muito promissor e muito bacana. E brilha os olhos, né, Renata? Brilha, brilha. Mas depois que você entende todo o conceito dessa empresa que não é somente, né? Eu falo muito, né, para as pessoas que sobre esse meu novo empreendimento porque eu estou conhecendo agora, há um mês, né, que eu estou conhecendo o empreendimento, né, dessa empresa da Doterra. Então, quando as pessoas vêm e falam ah, agora você vai vender óleo eu falei, gente, a venda do óleo é consequência porque quando a gente compartilha o bem-estar, né, isso está resolvendo uma solução natural para a minha família é uma consequência, né? Então, e quando você entende o empreendimento por trás disso e que a empresa vai te remunerar você vai ter aquele reconhecimento que você sempre sonhou dentro da sua empresa que você rala, 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 rala e o máximo é eita, parabéns, né? Legal isso que você fez ganha 5% por ano. Então, quando você conhece realmente é algo que brilha os olhos, né? Esse lado financeiro. Conta para a gente como que funciona essa carreira como que as pessoas ganham chegam ao limite hoje a Renata ela é diamante dentro da empresa então conta para a gente como que funciona esse plano de carreira vamos brilhar outros olhos aí também. Veja bem, eu sempre digo que a gente não vende olhos a gente vende soluções naturais mesmo a gente vende mudança de vida a gente vende transformação então, quando você vende o bem-estar você não vende o bem-estar só em relação à saúde física e emocional você vende também bem-estar financeiro tá? Bem-estar financeiro as pessoas tendem a... Bem-estar financeiro a... Dinheiro não combina com... Ah, dinheiro dinheiro... Dinheiro é feio, né? Dinheiro não é tudo Dinheiro não é tudo Gente, dinheiro... Vamos combinar Vamos combinar que quem não paga seu boleto não dorme de noite, né? Exato Aí não vai ter lavanda que possa solucionar o sono dele porque o boleto vai continuar vencido eu posso até ofertar a lavanda que é um dos melhores olhos para o sono eu vou dizer olha, o lavanda é fantástico ele vai te levar a um sono profundo a um sono de qualidade você vai ter assim, uma noite completamente diferente do que você está acostumado mas ele está com cinquenta boletos lá vencidos meu amigo a lavanda vai querer fechar o olho dele ele vai dizer meu Deus do céu meus boletos estão lá meu Deus do céu meus boletos estão lá então, saúde financeira sim, influencia também no bem-estar físico e emocional porque a sua mente estando ali, ó preocupada com aquele boleto o seu emocional a sua ansiedade bate o seu estresse bate e ele reflete em todo o seu corpo porque começa a doer a coluna começa a doer o joelho começa a surgir nódula de tensão então você começa é um ciclo vicioso né? então sim você está transformando vidas algumas você vai transformar com o bem-estar de mudança de cuidados como naquele momento em 2018 eu fui transformada naquele momento quando eu conversei com o Malu né? que é a minha consultora direta quando eu conversei com ela que eu disse a necessidade dos meus filhos e ela me apresentou aquela solução natural ela transformou a vida da minha família ela me transformou ela transformou os meus cuidados de bem-estar na saúde física e emocional de fato ela trouxe pra minha vida um conhecimento corpóreo que eu não tinha eu não ouvia o meu corpo falar ela mudou ela transformou fato em 2019 ela transformou também a minha vida financeira tudo bem que eu tinha uma estabilidade também com a minha advocacia mas ela mudou o meu contexto financeiro e eu hoje consigo transformar famílias no sentido de se cuidar com o natural e consigo transformar famílias no sentido de que nunca conseguiram pagar uma escola pros seus filhos e hoje em dia tá lá na escola particular e tá fazendo o curso de inglês tá fazendo isso tá fazendo aquilo então eu consigo também transformar a vida de pessoas em relação ao bem-estar financeiro que as pessoas tem muito financeiro ah dinheiro dinheiro inatural como assim né é dinheiro inatural sim tá é dinheiro inatural sim nós temos dois produtos eu vendo duas coisas eu vendo bem-estar e eu vendo também a oportunidade de empreender tá e o plano de carreira é o que você é remunerado pela empresa pelas indicações que você faz seja do cliente que vai usar o óleo né pra se beneficiar pra saúde dela e da família dela e você vai ser remunerado por aquele outro que você vai trazer para além de se beneficiar da solução natural se beneficiar da renda da renda que a empresa pode gerar caso ela queira empreender efetivamente como um consultor de bem-estar que apresenta o produto os dois produtos que nós temos né o óleo essencial o bem-estar e o produto financeiro financeiro tá ela vai remunerar aquele consultor então você apresentou aquela pessoa que quer o bem-estar físico apresentou aquela pessoa que quer o bem-estar financeiro você cadastrou aquela pessoa você trouxe aquela pessoa você inscreveu aquela pessoa para se beneficiar de algo que você ofertou daquela dor que ela lhe trouxe tá depois disso você vai apoiar então esse é o trabalho do consultor de bem-estar apresentou cadastrou inscreveu né porque tem gente que tem preconceito que a palavra cadastrou inscreveu né a pessoa se inscreve no Santos Clube eu não sei se aqui tem Santos Clube tem mas lá era Caju tem tá a pessoa se inscreve para comprar mais barato no Santos Clube não é assim é assim né então exatamente a pessoa se inscreve para comprar mais barato na Doterra tá então depois que você se inscreveu você tem algo que a empresa prega e assim reza que é uma das funções do consultor de bem-estar é apoiar e sabe o que é apoiar? é ajudar aquela pessoa que pegou aquele frasquinho e abriu e falou meu Deus o que eu vou fazer com isso agora não sei como usar então eu vou ajudá-lo a utilizar aquele produto de forma segura e eficiente e que faça o efeito na vida dele tá eu vou apoiar com uso eu vou dar ferramentas para aquele uso de forma segura e eficiente tá e qual é o outro apoio que eu tenho que dar para aquele consultor que chegou para mim e que não só quer o benefício da solução natural mas também quer o benefício financeiro e eu vou apoiar ensinando a ele a fazer a mesma coisa que eu faço que é apresentar que é escrever e que é apoiar então vai ser justamente um ciclo onde você apoia inscreve desculpa apresenta apoia e inscreve apresenta apoia e inscreve troquei tudo apresenta escreve e apoia tá bom então é isso que a gente tem que fazer o apoiar eu sempre digo o apoiar é o principal é com o apoiar que você tem a retenção que aquele cliente vai voltar para comprar o produto que ele comprou da primeira vez ou que ele vai comprar um outro produto porque ele já viu que a lavanda cumpriu a promessa que ela traz né porque o produto se vende só eu vou lhe dizer uma coisa ele é muito eficiente se ele diz que é para isso ele é para isso e ele dá mais alguma coisa para você é impressionante não, mas sabe o que é engraçado eu vou dar o meu depoimento agora outro dia eu perguntei para a Nath falei Natália estou precisando de um remedinho para picada de aranha daí ela falou passa copaíba eu não lembro se era copaíba ou melaleia não, acho que era copaíba não, melaleia qual que é o melaleuca né melaleuca passa melaleuca aí outro dia eu perguntei ah, é para cicatrizar um machucado ela melaleuca aí outro dia eu perguntei e para fazer eu não lembro o que era ah, para para uma tosse eu falei minha mãe está com uma tosse uma dor de garganta toma melaleuca eu falei gente, vai dar melaleuca melaleuca serve para tudo sabe falei, que é essa melaleuca né, maravilhosa é exatamente porque são compostos químicos né, são naturais mas são compostos químicos reagem com o nosso corpo e esses compostos químicos tem várias funções né você tem óleos que um óleo só por exemplo o que o seu esposo usa para pré-treino pré-treino ele é maravilhoso para pré-treino ele é excelente para as vias aéreas para respiração para congestão ele é maravilhoso para dor de cabeça ele é maravilhoso para dor muscular ele é excelente para o sistema gastrointestinal então com um você consegue suprir a necessidade de várias pessoas da família por isso que é tão mágico a natureza é sábia né gente demais demais então você vai apoiar aquela pessoa que quer usar o produto bem né você vai ajudá-lo a usar para que ele tenha autonomia porque você vai ajudar mas ele vai ficar independente depois ele vai ter autonomia para ajudar na família dele indo lá abrindo aquele armáriozinho e pegando o óleo que vai ajudar naquele desconforto abdominal o óleo que vai ajudar naquela dozinha de cabeça na respiração na congestão isso e aquilo e você vai apoiar aquele consultor que quer ser remunerado então é esse ciclo sempre tá e aí a do terra vai te remunerar pelas pessoas que você traz você vai receber por isso aquelas compras ad eterno uma pessoa pode daqui a 10 anos comprar algo no site você nem sabe porque você está dormindo e a do terra vai continuar remunerando né você tem uma equipe você administra bem a sua equipe né você consegue fazer que a coisa flua para todo mundo ela vai te dar um plus por isso porque você está fazendo seu trabalho eficientemente e aí a sua renda vai sendo aí somada né vários tipos de bônus que a empresa tem vai te pagar todo dia 25 lindo e maravilhoso empresa americana é massa porque se for feriado dia 25 ela paga dia 24 tá não é como no Brasil paga depois é o bom é isso então ela vai te remunerar pelo seu trabalho se você traz pessoas se você está indicando e está propagando o bem estar ela vai te remunerar se essas pessoas continuam ali né sendo apoiadas por você e consequentemente comprando novos produtos ou repondo algum produto que acabou né ou trazendo algo novo para a vida dela a empresa vai continuar te remunerando se você é eficiente se você coordena bem a sua equipe se você é um apoiador do seu consultor que desenvolve a empresa vai te remunerar mais por isso e assim vai surgindo né e o plano de carreira vai acontecendo vai tendo o crescimento dentro da empresa a empresa te paga bônus né pelo faturamento global da do terra é muito bacana porque é o faturamento tá é bruto não é o líquido né então o faturamento global dessa empresa né bilionária ela divide com seus líderes né ela pega o percentual divide com seus líderes paga e aí a cada ranking suas cotas vão aumentando e o seu valor vai aumentando e é massa porque é um é um trabalho que você consegue um contribuir com o desenvolvimento do outro né tá todo mundo ali caminhando juntinho crescendo juntinho todo mundo tá se beneficiando é gostoso demais nossa que delícia eu falei sobre nos bastidores né eu falei um pouquinho sobre marketing digital meu trabalho com marketing digital já trabalho aí há um longo tempo mas o que brilhou também meus olhos do né pra empreender nessa empresa da terra foi o marketing realmente de relacionamento porque a gente se relaciona com diversas pessoas né eu falo que o marketing digital ele infelizmente é solitário né você tá ali faz teu trabalho mas os são pessoas que assistem que vê você mas você não tem esse contato físico né com as pessoas eu falei que eu senti muita saudade assim de ter esse contato porque eu sou uma sanguínea nata assim então tem que pegar nas pessoas tem que abraçar tem que beijar a Natália aqui em Curitiba a gente dá um beijinho só tá quem tá assistindo de outro lugar e dá um beijinho só quando ela chegou dando dois beijos tá falando de onde você é todo mundo de onde você é então assim eu gosto desse contato e realmente o que me brilhou os olhos também além da carreira né promissora e financeira da do terra foi justamente estar com estar com pessoas conhecer pessoas do mundo todo né que é o que possibilita Renata vamos finalizando aqui né senão a gente fica amanhã toda deixa eu só falar uma coisa deixa eu só falar uma coisa deixa eu que a gente falou de filho e eu falei que os meus filhos me trouxeram né pra soluções naturais é assim eu agradeço muito aliás sempre na minha apresentação eu coloco a foto deles porque realmente eles foram responsáveis por essa mudança na minha vida sim é mas é muito engraçado o meu filho mais novo ele acompanhava né dando aula no zoom durante a pandemia né a empresa na pandemia cresceu mais de 400% porque as pessoas tiveram necessidade né emocional enfim mesmo fisiológica do produto em si então a empresa deu um boom e financeira também né porque muita gente ficou limitada com suas profissões né e aí a possibilidade de trabalhar home office facilitou a vida de muita gente trazendo aí essa renda mas durante a pandemia ele é lá em casa todo mundo o louco dos olhos todo mundo ama os olhos todo mundo usa muito a gente usa muito a rotina do nosso dia os olhos fazem parte da hora que a gente acorda até a gente dorme isso é fato então em relação ao uso do produto sempre usaram muito né e sempre foi muito eficiente mas durante a pandemia ele me via muito dando aula no zoom né e o meu escritório em casa é próximo da brinquedoteca deles um belo dia ele veio uma amiga minha lá pra casa ficar hospedada da Doterra ela mora nos Estados Unidos e veio ficar lá em casa e conversando na mesa ele começou a explicar o plano de carreira da Doterra ele tinha nove anos na época tinha nove anos há dois anos atrás ele explicou o plano de carreira inteiro como era que chegava tal rank tal rank tal rank o que precisava pra isso ela falou como assim eu vou te chamar pra dar uma aula pra minha equipe ai que maravilhoso então você vê é tão mágico é algo tão contagiante que até meu filho de ouvir na brinquedoteca dando aula ele aprendeu o plano de carreira aí ele fala mãe é o seguinte quando eu fizer 18 anos eu vou inscrever na Doterra vou começar a empreender vou estar na minha faculdade vou começar a ganhar dinheiro quando eu me formar eu já vou poder marcar comprar criar o meu escritório ele não sabe do que ele quer se eu for advogada eu já vou poder bancar o meu escritório se eu for engenheira eu vou construir já a minha consultória eu falei nossa é meu filho venha venha você da minha equipe porque é desse jeito maravilhoso e é muito legal isso eu vejo a Maria Luísa brincando ela tem um vidrinho de perfume de perfume mesmo bem pequenininho e aí a Maria brinca muito de boneca então ela pega o vidrinho de perfume e aí ela fala agora nós vamos usar o óleo essencial aí ela finge que coloca se não porque não tem nada mais no vidro finge que coloca na mão e aí ela faz o cheirinho nas bonecas dela que eu falo o cheirinho e ela faz o cheirinho nas bonecas dela e fala agora você agora a Laura agora não sei quem ela vai falando o nome das amiguinhas da escola é muito bacana porque eles se envolvem nisso exatamente o meu mais velho não ele não se envolve nessa coisa de negócio ele usa muito os óleos ama e tal mas ele nunca é muito da personalidade personalidade ele é muito na dele ele admira o meu trabalho ele ama quando eu faço minhas coisas reconhece tudo e tal a gente é muito reconhecido na empresa então todos os reconhecimentos ele aplaude etc mas ele não se liga muito não agora é o mais novo engraçado demais na hora que ele apresentou e o pior que ele nunca tinha apresentado pra mim na hora que surgiu o papo na hora do almoço a gente tinha rezado antes de comer e ela começou a conversar com a gente e ele se meteu na nossa conversa e pá 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 não ele deve ter apresentado pra todos os amigos da escola já com certeza com certeza não na escola vira e volta ele leva um olhinho pro coleguinha ou a mãe pede uma coisa ou a professora mãe eu queria dar um olhinho pra professora tal que ela tá precisando pra isso ó ótimo filho toma leva um olhinho pra sua professora maravilhoso maravilhosa eu amo as crianças porque eles tem essa inocência também né de tá outro dia a Maria chegou no carro ela foi falando assim ô mãe a minha amiga tá com o nariz muito escorrendo ela falou desse jeito a minha amiga tá com o nariz muito escorrendo mamãe vamos levar um olhinho essencial pra ela ó que coisa linda vamos filha vamos levar um olhinho essencial Renata então vamos ir finalizando pra quem deseja entrar né hoje dentro dessa empresa conhecer os olhos essenciais essas soluções naturais como que faz pra te encontrar pra me encontrar isso nas redes sociais fala aí agora é hora falar o seu arroba podem me seguir né no arroba olhos pra vida lá tem meu contato tem meu whatsapp você fala diretamente comigo não é máquina não é robô não é robô é Renata falando lá com você com essa vozinha rouca às vezes com a voz mais estudante mas pode ir lá gente precisando a gente dar as ordens né eu posso ajudar em relação ao produto em relação ao negócio seja bem-vindo aí a soluções naturais vem com a gente é fácil de me achar qualquer coisa conversa com o Cintia também depois coloca o meu arroba aí no vídeo eu coloco no comentário o arroba e aí vocês vão lá e seguem tá bom? a gente coloca na descrição do vídeo já o arroba se não lá eu vou no comentário e também comenta né se tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários mesmo né do nosso canal fala com o Cintia também que Cintia ajuda aí qualquer coisa exatamente fala comigo que agora eu tô gente eu sou da equipe dessa pessoa maravilhosa vocês não tão entendendo vocês não tão entendendo Renata realmente uma pessoa de luz um ser iluminado ela tá chegando ela tá chegando prazer tô chegando gente e calma logo estaremos no topo juntas sabe outra coisa que eu queria comentar outra coisa que me brilhou os olhos você chegando lá em Utah nos Estados Unidos com seu marido com a bandeira do Brasil assim ó olha eu tô arrepiada eu fico arrepiada assistindo né o quanto essa empresa reconhece então eu vou lhe dar você vai ter que me dar mais um minuto deixa eu falar sobre isso aí vamos lá a do Terra é uma empresa americana tá gente e a sede em Utah né nos Estados Unidos e sim a gente foi pra lá agora e foi muito bacana isso aí foi muito emocionante eu amo o reconhecimento é muito bacana né do que a gente faz e a do Terra sempre reconhece muito tá mas o Brasil é a menina dos olhos da do Terra a do Terra tá trazendo né a primeira fábrica fora dos Estados Unidos aqui pro Brasil Joinville fica pronta em 2023 então o negócio tá só começando por aqui a gente tem muita gotinha pra espalhar pra esse Brasilzão a gente não tem ainda nenhum por cento do Brasil que conheça óleo essencial então a gente tem que espalhar mesmo essas soluções a gente tá sendo pioneiro no nosso país só tem quatro anos aqui no Brasil então pra quem tá aí pensando venha tá não espere vem agora a hora é agora o momento é agora não é Renata Renata foi um prazer estar aqui com você um prazer te conhecer pessoalmente e bom que vamos né Renata espalhar essas gotinhas aí por esse mundo que realmente aqui no Brasil só tá começando então eu sempre falo do Martim Digital de beber água limpa então quem estiver chegando agora vai beber água limpa também junto com a gente e nos encontramos né quem sabe nos próximos nas próximas viagens que essa empresa também que é maravilhosa né gente não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like ativar o sininho pra receber todas as notificações de quando a gente fizer um vídeo novo um beijo até a próxima tchau tchau gente tchau gente tchau 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 tchau